A paz do céu, meus irmãos! Aqui é o Jefferson, que está começando mais um vídeo nesse canal. Isso aí, gente! Mais um vídeo nesse canal. Neste vídeo nós estamos em um território diferente. Exatamente. Quem acompanha no Instagram sabe que nós estamos aqui nos Estados Unidos. A gente veio pra ministrar, a gente veio pra cantar, pregar e também aproveitar pra passear. E hoje é um dia especial. Muito especial. Eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade. Exatamente. Então é por isso que a gente quer compartilhar com vocês, até pra vocês se informarem melhor, né? E acompanharem o que a gente vai fazer. Nós estamos aqui e já temos acesso a algumas informações que a nossa mídia não passa aí no Brasil. E não informa. Então nós temos a oportunidade hoje de se vacinar aqui. Aí alguém vai falar, vocês saíram daqui pra se vacinar? E não, gente. A gente veio pra ministrar, pra cantar e pra pregar. E chegando aqui a gente teve a informação de que é possível se vacinar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por quê? Porque tem vacina no mercado, tem vacina nas farmácias, tem vacina, vacina. Tem vacina em qualquer lugar aqui tem vacina. Verdade. E a gente pode se vacinar, né? E aí alguém vai dizer, meu Deus, tá sobrando vacina nos Estados Unidos. É porque tem um movimento aqui também de muitas, milhões de pessoas que não querem se vacinar. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Exatamente. Enquanto tem muita gente que quer muito se vacinar e quer que chegue a hora de se vacinar. Exatamente. Aqui é onde tem um movimento de que as pessoas não querem se vacinar. E não é só a vacina do Covid. Não, não, não. É várias vacinas. É um movimento contra qualquer vacina. Tem pessoas aqui nos Estados Unidos que acreditam que o Covid não existe. Então, olha pra você ver. Pra vocês entenderem, gente. Então, aqui nos Estados Unidos teve muitos mortos, gente. Muitos mortos por conta de Covid. A gente lamenta, como no Brasil também, que atingiu uma marca aí de muitos mortos. E a gente fica triste com isso. Mas, aqui nos Estados Unidos, além de muitos mortos, acho que a informação que eu tive passou de 700 mil mortos. E tem muitas pessoas que não querem se vacinar. Então, a gente não entende. E aí, acaba que meio que sobrando vacina. Então, a gente vai lá pra se vacinar. Vocês vão acompanhar. E eu acredito que vai ser bem legal. A gente entende que se tem como se vacinar aqui... Se a gente tem oportunidade. Amém, gente. Vamos ver. Se a gente transformar do jacaré, a gente não sabe. Como a gente vai ficar um tempo aqui, eu acredito que é a que a gente vai tomar, a vacina que a gente vai tomar. A gente vai tomar Pfizer, não sei. Não sabe. Tem a Johnson e tem a Pfizer. A gente vai mostrar pra vocês como é o local, onde a gente vai, como é que vai ser, o que... E aí, a gente vai trazer mais informações, gente, sobre essas questões. Porque, né, é bem contraditório, assim. Porque a gente, vamos ser bem sinceros, a gente, a maioria da população é manipulada pelos veículos de informação. É, só chega as informações pra gente que as pessoas querem passar. Que elas querem passar. É tipo um telefone sem fio. Exatamente. Sabe quando a gente brincava telefone sem fio, que a pessoa começa falando uma frase, quando chega lá no outro e tá totalmente distorcido, eu acredito que hoje em dia tá muito assim. Tá bem telefone sem fio. Começa com uma informação e quando chega pra todo mundo, chega tudo distorcido. A questão é que quando chega nessa parte de pessoas falarem, todo mundo entende. Todo mundo tem acesso a dados, porcentagem, números. É porque lá é tantos porcentos, tantos números. Não sabe de nada. Não veio aqui, não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, é bem diferente do que a gente escuta aí. É por isso que a gente tá passando aqui pra vocês. Isso aí. Tem vacina disponível porque tem um movimento aí que não quer se vacinar. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente vai lá se vacinar. A gente vai mostrar pra vocês. Vamos mostrar tudo aí pra vocês. Bora se vacinar. Bora. Porque isso é um evento. Até me arrumei aqui, coloquei cabelo pra trás. Acho que é um evento, né? Então vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó, gente. Ó, drive-thru até. Ó, a farmácia. A gente quer fazer um vídeo só mostrando as farmácias daqui. A farmácia daqui é um mercado. É muito bom. Vamos tomar um pique. Pique da felicidade, né? Tô ansioso. Gente, estamos aí na fila. Não tem muita gente na fila. Nós somos os próximos. Estão fazendo nosso cadastro ali. Pegaram nosso passaporte. E estamos aí, né? Perguntar se a gente tinha alguma alergia. A gente provavelmente vai tomar. Vai ter que esperar aqui uns 15 minutos. Para ver se tem alguma reação. Dá um friozinho na barriga, né? Eu tô de boa. Tá de boa? A senhora tá com medo. Não, eu tô tipo assim. Vai que dá uma reaçãozinha, né? Não, não vai dar. Olha aí, gente, ó. Preenchendo o formulário. Como é que tá, professora? Su? Tô preenchendo aqui, pessoal. Deixa o formulário. Para a mulher. Você tá grávida? Ou considera que tá grávida no mês que vem. Se tá grávida... No mês que vem, não, né? Vamos esperar, né? Gente, muito legal. Hoje e vinte, ui. Sexta e nove e nove e nove. Você tem algumas perguntas? Você tem algumas perguntas? Não. Não. Você tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta, certo? É a primeira, sim. Ok, então a segunda vai ser em três semanas. Ok, a segunda vai ser em três semanas. Ah, sim. Pergunta a ele se ela pode tomar em outro lugar. Eu acho que ela está morta amanhã. Um, achar, provavelmente. Ok. Mas, geralmente, não é ruim depois da primeira, ou depois da segunda. Ok. Você talvez amanhã vai ter, tipo, sentir o braço dolo, um pouco de excesso. A gente pode tomar em outro estado, assim, na dose. E eles podem pensar no segundo lugar em outro estado, certo? Não tem que ser em o mesmo lugar. Isso é bem, sim. Não tem que ser aqui. Pode tomar em outro lugar, então. Só que tem que ser a faixa. Sim, sim, sim. Ela vai estar fora da cidade, porque nós automaticamente está registrando no segundo lugar, e também, se você quiser ir para... Sim, provavelmente vai estar na Floridão. Ah, ok. Então, nós vamos cancelar a nossa appointment, mas ela vai ter que ir lá. Ok. Ok, eu vou fazer no 15 de jubil 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 de jubil. Doeu? Doeu? Doeu. Dá um lá. Ai, dia 15, você já pode tomar o seguinte, não? Ai, ai. Graças. Segura aí que agora sou eu. Thank you. Isso eu sei falar, gente. Thank you. Como é que fala 25? 25? É. Tem que falar um mês primeiro. Um mês? 7? Uhum. E o dia é... 25. 25. 25. Uhum. Uhum. E o que você quer? 1,95. Bom trabalho. Aqui você vai. Olha o Jefferson. Oh. Sim. É um pouco, certo? Sim. Oh, sim. Oh, como você vai? Ah, o meu marido é da Argentina. Oh, sim? Eu estou aprendendo diferentes acentos e diferentes... Oh, é um pouco. Sim. Não se grita agora. Não se grita. Não se grita. Não se grita. Vai dar uma dorzinha, né? Eu sei. Vai doer muito. Olha o que eu vou dar. 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 Seja boa, pessoal. Não olha para a agulha. Olha para esse aqui, olha. Olha para esse aqui, olha. Nossa, que tamanho de agulha. Eu sou um sushi. Ah, isso aqui doeu? Doeu. Ah, eu achei que é. A rainha do drama. Obrigada. Você gostou. E aí, você sabe. Bom. Isso é bom. Ele está grita sobre nada. Ok, ok. Então, se você puder estar aqui por 15 minutos na área de farmacêutica. E aí, vocês se tratam de deixar. Eu quero que vocês veem a reação. Ok, perfeito. Obrigada. Prazer em conhecê-los. Obrigada. 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 Olha lá, amor. Mostra lá. Gente. Vacinados. Yes. Glória a Deus. Essa foi a primeira dose, tá, gente? Nós tomamos a Pfizer. Então, vai ter uma segunda dose daqui. Três semanas? Três semanas a gente toma a segunda dose. Pode ser em qualquer outro lugar. Isso aí. E a gente está muito feliz. Glória a Deus. E, claro, né? Vocês já entenderam um pouco aí do porquê que a gente está se vacinando. E aí, se a gente tem a oportunidade, glória a Deus por isso. Estamos. Espera aí, espera aí. A gente vai falar pra vocês se der reação, beleza? É. A gente vai informar vocês. Isso aí. Nós estamos aqui sentadinhos, comportadinhos aqui esperando. Porque eles falaram que tem que ter. Tem que ter uns quinze minutos, né? Quase três minutos aqui. Pra ver se vai dar alguma reação. Até agora, nada. Tá tudo certo. Gente, a gente está muito feliz, muito animada. E até agora está de boa. A Sueli falou que doeu em mim, não doeu nada. É porque a Sueli é dramática. É, a Sueli é dramática. Sabe como é que é, né? Estou fazendo um drama, não é legal, né? Não é legal fazer um draminha. São algumas horas. Agora estamos na escola. Gente, são quase cinco horas da tarde. Isso. E agora começou, assim, aquela... Uma dorzinha de leve. Doeu um pouquinho o braço. Nada que impeça, nada que doa, nada que a gente tem que tomar remédio. É só uma levinha. Até agora não deu mais nenhuma reação. Nenhuma reação, nem nada. A gente só está com uma leve dorzinha aqui no braço, mas algo bem normal. E, gente, a gente está feliz demais. Muito! Estamos aparecendo aqui de novo, pessoal, só pra dizer que deu tudo certo. Primeira dose, tomada, check. A gente tomou ontem a primeira dose da vacina. Ficamos com o bracinho ontem um pouco, assim, dolorido. A Sueli ainda está um pouquinho hoje. Eles recomendam beber bastante água. Bastante água. O meu braço já está legal, está ok. E eu vou falar um negócio pra vocês. Muito legal. Tudo de boa. A gente está tendo um privilégio muito bom. Verdade. E eu tenho uma palavra pra vocês que estão aí, né? Porque, assim, a gente tem que analisar, gente, muitas coisas, né? Aqui está sobrando vacinas, né? Por conta desse movimento de muita gente que não quer tomar vacina, né? E isso a gente não sabe aí. Outra questão muito importante, gente, aqui teve mais de 700 mil mortos, né? E a nossa imprensa e a galera aí não fica falando sobre isso. E a gente tem que entender que não é só o Brasil, né? Em vários países do mundo. Foi uma pandemia mundial. Então tivemos muitas perdas, né? Infelizmente. Mas a minha palavra pra você é ore pelo Brasil. Isso aí. Não fique criticando as pessoas. Ore pela nação brasileira. Ore pelos governantes. Ore pra Deus dar sabedoria a quem está governando o seu estado, o nosso país, o presidente da república. Ore ao Senhor. Tá bom? Eu tenho certeza que logo, logo, todo mundo aí vai ser vacinado. E que bom, porque, por exemplo, eu tenho meu pai, que tem 71 anos de idade, ele já foi vacinado. Glória a Deus. Minha mãe, o pai da Sueli. Então está acontecendo. A questão é que muita gente que fica fazendo movimento nas redes sociais é que são jovens. E a prioridade, por enquanto, é para os de mais idade. É verdade. Então a gente tem que entender os momentos, as fases. É complicado ou é? É um pouco diferente o processo do Brasil? É. É um pouquinho? É, mas calma que vai dar certo. É diferente de um lugar para o outro, gente. Cada país tem o seu jeito, os seus problemas. E a gente tem que entender que muitas pessoas aproveitaram esse momento para roubar. Muitos políticos aproveitaram para roubar, para desviar dinheiro, para fazer um monte de coisa. Então, assim, há muitos anos atrás, preferiram fazer estádios ao invés de construir hospitais e dar ênfase para a nossa saúde. E hoje nós estamos tendo reflexo disso. Exatamente. Então ore pela nossa nação, mas ore também para que Deus te dê sabedoria na hora de votar. Principalmente na hora de votar. Porque a gente precisa orar e vigiar. E vigiar. E agir certo na hora certa. E agir certo na hora certa. É isso aí. Na hora certa, analise bem, porque isso também vai ter um reflexo lá na frente, que é o que a gente está passando hoje. Então, cuida gente, a gente está feliz. Queria passar um feedback para vocês, que a gente foi vacinado aqui. E compartilhar esse momento com vocês. E passar alguns dados para vocês, porque nem tudo é como a gente vê aí, viu? E logo, logo tudo estará bem. Creia nisso. Em nome de Jesus. E é isso aí. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau.